Isso é formalismo, nada externo, Deus não liga pra isso, o cabelo, o negócio é o coração, Deus vê o coração. É, essas histórias... Claro, tem uma coisa que é o bom senso também, tipo, a mulher não vai com decotão na igreja, alguma coisa que vai vestida no funk e vai na igreja, não é mesmo, você tem que... Mas isso eu acho que é bom senso, não é só na igreja, em qualquer lugar, entendeu? É uma questão de bom senso, mas não, isso é... Não tem nada a ver, o negócio é de novo, é o coração, não é externo, né? A aparência, não adianta você aparecer o Carola e... Aí é o que Jesus batia, eram os fariseus, aqueles que apareciam religiosos... Por que você não faz um quadrinho sobre... Mas todos têm uma moral... Religiosa? Não, tudo bem, mas por que você não escancara mesmo qualquer dia e conta uma passagem, por exemplo? Porque já tem, tem muita gente que já tem quadrinhos bíblicos, né? Tem um, por exemplo... Ah, mas não feita por você, que deve ser bem legal. Então, talvez um dia eu faça, é porque, assim, eu procuro fazer para um público que não leria algo bíblico, entendeu? Tem gente que tem muita resistência, então eu procuro abordar por outro caminho. Eu tenho quadrinho, por exemplo, que é um romance, esse que é um drama sobrenatural, tem ficção científica, tem suspense com terror. Então, tem gêneros diferentes, mas que todos têm essa moral, uma moral positiva de transformação. Esse, eu vou dar um exemplo. Esse aqui, um rapaz me mandou uma mensagem no Instagram que ele comprou. Eu tenho até hoje o print da mensagem que ele me mandou. Que ele foi contando, olha, eu estava deprimido, me senti... Ele não usou a palavra suicídio, mas quase, sabe? Ele falou, eu estava deprimido e tal, e eu li o teu livro e... Porque o negócio é a mensagem. Ele falou, ele me levou a uma reflexão e eu melhorei, entendeu? Então, eu, como artista, como autor, escrever algo que vai produzir isso na vida de alguém, para mim, não tem preço, entendeu? Não tem... É melhor do que estar na novela das oito. Então, esquece que um quadrinho erótico você nunca faria. Sim! Um erótico não, mas, assim, simplesmente para provocar uma excitação em alguém, não. Agora, no Knock Me Out, que é um romance, tem uma cena de amor, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o amor... O sexo é parte do amor. Ele, na verdade, deveria ser, né? Fruto do amor, eu acho. Uma prologação disso. Mas você não acha que sexo e amor caminham... São coisas distintas? Não, separada. Não acha? Você acha que é... Eu acho que o sexo, ele simplesmente como algo... Ele complementa isso. Não, assim, que você vai... Você pode se viciar em sexo, como você se vicia em bebida, em droga, entendeu? Ele é uma coisa muito poderosa, no sentido... Eu não sou viciado, mas eu faço umas três vezes por dia. Não, mentira, estou brincando. Não, mas, assim, é uma coisa que gasta a tua energia. Que gasta a tua energia, que você pode... Que pode acabar com a tua vida, de certa forma, né? Tem doença... É, lógico. Não, você está certíssimo. Então, a cultura hoje ficou, de certa forma... Começou a tratar o sexo, banalizou o sexo, assim. O sexo, ele é muito mais sério do que... E eu mesmo, eu falei, né? Desses dez anos aí, eu fui promíscuo pra caramba, entendeu? E é uma coisa que... Você se arrepende? É, porque foram anos que eu poderia ter construído uma família e eu estava preocupado em pegar geral, entendeu? E não me acrescentou em nada isso, né? Só pro meu ego. Mas quem você pegou deve estar feliz até hoje. Não, não. Você esquece. A coisa passa, né? Você esquece. Só pro ego de falar, peguei ela, peguei ela, peguei essa, peguei essa. E quem foi? Não, eu sou um cara como o outro falou, discreto. Você não vai falar. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Pela gente, assim, por nós. Você faria Onifans? Não. Por quê? Porque isso alimenta essa indústria de estar ligado com droga, com tráfico humano, com, sabe, pornografia. Uma coisa que... Tem muito jovem que está com problema de ereção, disfunção sexual, porque está viciado em pornografia. É mesmo? Pô, isso tem estudo científico, assim. É muito sério, assim. E o que tem de tráfico humano, de meninas que são, sabe, drogadas e elas são viciadas para estar trabalhando nesse universo, que acaba muito destrutivo. Tem várias atrizes americanas que, depois que saíram, vão publicamente falar do dano que causou na vida delas, assim. Então, de novo, né? É uma coisa que a cultura, a cultura, entre aspas, né? A sociedade é permissiva e é muito destrutiva, assim. Muito destrutiva. Essa coisa da erotização. E está muito erotizado tudo, né? É, não. E isso. E a gente vai chegar na questão de pedofilia, por exemplo. Porque a droga, o sexo, ou vamos dizer, a masturbação, na pornografia, tem uma coisa de como a droga que você vai... Você tem uma série de hormônios que são produzidos, assim. Mas deixa eu só concluir o pensamento. A droga, por exemplo, você começa a precisar de uma dose mais forte, né? Geralmente, a pessoa morre de overdose. Por quê? Porque não basta mais, né? O corpo já se normalizou, já se acostumou com aquela dose. Então, uma dose maior, uma dose... E no sexo, isso também é estatística, né? Tem pesquisa, depois posso... Se o pessoal quiser dar uma busca aí na internet, vai achar que muitos dos usuários jovens, eles começam, eles partem de um tipo de sexo, eles vão passando depois... A coisa vai ficando mais radical, mais violenta, mais... E, geralmente, muitos vão chegando, inclusive, à questão disso, de pedofilia, ou bestialidade, ou outras práticas, porque o normal, entre aspas, já não serve mais. Você vai querer, você vai avançando, avançando. E, nisso, se você pensar meramente de uma forma egoísta, como consumidor, não, é o meu prazer, legal, agora, e quem tá do outro lado? E, de novo, você tá promovendo uma indústria... Indústria, pra mim, é uma palavra, é um eufemismo, porque, na verdade, é um crime, é uma máfia, que rapta a criança, entendeu? Que tem... E o custo humano dessas vidas, dessas crianças raptadas, entendeu? Que são violentadas, são estupradas, entendeu? E a vida dessas crianças, depois e depois? Se eu uso e jogo fora o material humano? Então, de novo, né? É muito sério, assim. As pessoas pensam simplesmente nelas mesmas. Ah, eu tô aqui, meu prazer aqui, né? Eu vou, sei lá, me masturbar. E, claro, estão se viciando, porque, de novo, você tá criando um sistema neural. Tudo que a gente usa, o nosso cérebro, você tá fortalecendo sinapses, assim. Tudo que você faz, o hábito, vai fortalecendo, vai fortalecendo. E é uma dependência física. Você tem clínica de gente que vai, porque é o quê? É dependente físico em pornografia, entendeu? E você se masturba? Não. Não. Já me masturbei muito, mas eu procuro não me masturbar. Porque aí também tem uma coisa espiritual, de uma coisa de você ter um, vamos dizer, uma descarga de energia que você tá jogando fora, né? Se você pensar que o teu sêmen ali é vida em potencial, você tá jogando fora. Tanto que na Bíblia é o tal do Onan, da onde vem o onanismo, né? Que era um cara que... Então, ou seja, você... Eu falava, né, o esperma, que era a semente, que aquilo deve ser sagrado, porque aquilo... Toda a vida nasceu aqui através de um ato sexual. Toda a vida animal, vegetal, né? Você teve uma polinização. Isso é sagrado. O ocultismo usa isso como magia. Sexo como magia, porque eles sabem o poder de que você... A única coisa que traz vida na Terra é sexo. Então, o sexo não pode ser banalizado. E a gente vive numa cultura que banaliza o sexo, entendeu? As pessoas estão na ignorância, sabe? E, de certa forma, é o que eles chamam de elã vital. Você tá... É basicamente vida. É basicamente... Outro termo, eles chamam o sangue branco, entendeu? Por exemplo, os espermas chamam de sangue... Na magia, do sangue branco. Você também tem... A Bíblia diz que a vida tá no sangue. Então, né? Olha a força que tem, que tá... Que você tá desperdiçando ali. Então, assim, por exemplo... Mas daí eu quero ir pra você. É mais uma provocação, tá? Manda bala. Você tá separado... Você tá... Separado não. Você tá solteiro. Você não se masturba. Mas você pega as meninas. É isso ou não? Quando... Não, eu tô... Você tá casto? Eu tô casto, é. Eu sei que pode parecer estranho em 2023, né? Um ator falar isso. Mas eu... Por quê? Porque eu já tive um histórico de me exaurir, vamos dizer assim. De pegar três meninas na mesma noite. Deixar uma e buscar outra. E depois deixar outra e buscar outra, entendeu? Mas talvez não seja isso porque você fez muito também, não? Sim. Então, é uma coisa que eu já... Eu já perdi muita oportunidade na minha vida. Não, de ficar com alguém... Qual foi a última vez que você transou? Acho que deve ter, sei lá, uns dois anos, assim. Dois anos? Mas não, que a última vez que eu fiquei com alguém, de dar beijo com uma menina, tem menos tempo, assim. Não, sim, ok, tudo bem. Mas eu tenho... Procurar por isso, porque eu tenho um entendimento hoje de que isso... Sem transar e sem se masturbar há dois anos. Isso, não, de masturbar não tem tanto tempo, assim. Mas é uma coisa que eu luto contra esse impulso, entendeu? Porque eu vejo que, na verdade, se você... Que é um sacramento, vamos dizer assim. É uma coisa... É uma coisa... Deveria ser. E que, na verdade, é sagrada, entendeu? Que você deveria fazer num casamento com a tua parceira, né? E que Deus está junto. Isso que as pessoas não entendem. Ah, o sexo é do diabo. Não, não, não. Deus criou, né? É uma coisa que deveria ser... Deus está junto ali. Porque é Ele que dá a vida, Ele que concede a vida. Então, é um ato sagrado, assim.